Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. O Flamengo está nessa de comprar o Pedro, mas o Flamengo não quer, mané. Parece que o que eles pediram de conta proposta... Pô, inclusive, vamos começar o assunto com isso mesmo aí, já. Então tá bom. Eu não aguento mais essa reta. Chega! Olha só. Deixa o Pedro em paz, pô. Vamos lá. História. História. É 2020 lá. Informação. 2020 lá. Não, antes, na verdade. Pedro no Fluminense. Você vai lá pro Fluminense. Tem que chamar o Otávio pra participar do Lovarza qualquer dia. Tem que chamar o Otávio no Lovarza. Pedro no Fluminense. Aí o Flamengo tentou comprar o Pedro no Fluminense. O Fluminense falou, não, não, não. Pra vocês eu não vendo. Tá fazendo igual o Flamengo que tá fazendo com o Palmeiras. Certíssimo. Certíssimo. Mas é que o Flamengo só não vai vender o Palmeiras, o Palmeiras, o Pedro e acabou. Não, não. Vai vender pro Brasil. Pro Brasil, exato. Aí o Fiorentino foi lá, ô, quero. Levou o Pedro. O Pedro foi pra lá. Não jogou. Nada. Aí, tava lá o Pedro. Qualquer um podia chegar lá pro Fiorentino e falar, ô, irmão. Lança aí. Tem que ter bala, né? 14 milhões de... Foi 14, acho. Foi 14 total. O Pedro? Cara. Meus. O Flamengo foi lá e falou, me dá. Vem pro pai. Palmeiras foi lá? Não foi. Corinthians foi lá? Não foi. Galo foi lá? Não foi. Ninguém foi lá. Foi o Flamengo, foi lá. E trouxe o Pedro que o povo... Só comentava. Aí chegou aqui. Jogou pra caralho. Porque se ele tá aparecendo aí o povo que quer o Pedro, é porque ele tá jogando Flamengo, né? Campeonato 2020 jogou pra cacete. Sempre quando entra a fase, o cara tem o... O Pascoal que diz, tem o cheiro que a bola gosta. Né? O perfume que a bola gosta. Deixa eu falar que esse aí tem mesmo, viu? Tem. Porra. Aí agora... Tira o olho, rapaz. Vai tomar no cu, rapaz. Agora o Palmeiras quer o Pedro? Claro que o Palmeiras quer o Pedro. Quem não quer? O Pedro seria titular em praticamente todos os times do Brasil. Praticamente em todos. São poucos que ele não seria. Menos o Tricolor que tem o Caleri. Ah, tá. Porra, Caleri e Pedro ali, irmão? Porra. Porra, Caleri. Faz gol decisivo. Só em clássico. Gênio. Pô, eu prefiro o Hulk faz gol em todo jogo. Inclusive, ele nunca tinha feito um gol no Morumbi, né? Não, já tinha feito. Não, pô, já tinha. No jogo que eu fui com a Criano, ano passado. Em clássico. Não, o A-Zero fez gol dele também em comecinho do jogo. Eu falei merda, só chato. Ele tá salvando. Mas deve ser algum site desse tipo aí que ele bugou. Tirou do cu essa informação. Eu escutei no rádio. Eu escutei no rádio, pô. Eu acho que foi a primeira vez que ele fez gol antes do minuto, né? Pode ser também. Pode ser. Aí, vamos lá. É, foi o gol mais rápido do clássico. É, 50 segundos. Aí, beleza. Aqui é o Pedro. O Pedro tem contrato com o Flamengo até 2025. Certo? Renovado, né? Renovado em 2025 com multa recensória de 100 milhões de euros. Uma coisa assim, né? É. Uma parada assim. Acho que é 200 milhões de reais. Ah, é insana. A multa é insana. Acho que é 200 milhões de reais. Não, não. Reais não. É mais do que isso. Procure aí, então, alguém aí. A multa. Qual é a multa do Pedro? Beleza. Aí, o Palmeiras demonstrou interesse no Pedro. Sem problema. Normal. Normal. Aí, beleza. 550 milhões. De reais. Sim. Aí, tá. Aí, eles vieram não. Moleza. Caralho. A Leila. A Leila. O que... Mas pro mercado internacional é 60 milhões de euros. É, pro mercado do Brasil. Pro mercado do Brasil. Brasil é mais caro. Aí, assim. Vamos lá. De novo. A única informação mesmo que tem, porque tudo o resto é mídia falando que tem informação daquele. Mas o que aconteceu e que foi confirmado pelos dirigentes dos dois clubes é que a Leila ligou pro Landim e fez uma oferta de 20 milhões de euros e o Landim recusou. E o Marcos Brás falou hoje que... 20 milhões de euros. Não existe mais negociação. Acabou. Certo? É. Não. Existia uma especulação na mídia falando, não. Por que que não existe o que ele tá falando, pessoal? Porque é exatamente isso. Porque eles falaram de troca de dois jogadores, né? Não, mas isso aí é de novo. Não tem... Não, não... Não é uma informação. É um boato. É jornalista falando. Jornalista falando. Não é... Isso aí não é informação. Não, vem cá. Não, mas não foi oferecido dois jogadores? Não. Não falaram qual nome. Não falou qual nome. Oficialmente não. Parece que foi só proposta. Oficialmente não. Mas o que foi falado, o que rolou, mas oficialmente não. Não, aí o que foi falado foi que deu dois jogadores e aí o Flamengo não aceitou esses dois jogadores e pediu o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Seria 25 milhões, não seria 20. Seria 25 milhões, mas o Patrick de Paula e o Gabriel Menino e não houve negócio. Mas, de novo, isso também não é nada confirmado. Eles pediram esses dois pra não ter negócio mesmo, né? A gente já viu... Não, mas aí você dá negócio. Não dá negócio é pedir, sei lá, que nem os caras estavam zoando. Mas é um ativo que, pô, não vale a pena o Palmeiras vender pra pegar o Pedro. Não acho que vale a pena. A zoeira tava assim, né? Tipo, ah, não, beleza, é um negocio. Só você me dá o Everton e o Gustavo Gomes, né? Isso, exato. Aí eu acho que... Ó, 20 milhões de euros, mas o Everton e o Gustavo Gomes tem negócio, eu acho. Eu... Eu... Eu tava... A gente tava até conversando lá. O Danilo falou... Não, aí chega... Dependendo do jeito que o Flamengo tá, ele pode até fazer um corpo... O que é isso? 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 A pô tá uma várzea mesmo, hein? Do nada. O lugar do PV. Que pode chegar e chegar até o time de fora fazer uma proposta um pouco menor e o Flamengo vender se quiser. Sim, claro. Falei, cara, pode ser pro Galo também. O Atlético pode fazer uma proposta de 15 e pode vir tranquilamente. Pra quem fica brigando com o Palmeiras, entendeu? A gente é todo mundo amigo aqui e é tranquilo, velho. Quem falou que eu sou teu amigo? Pô, todo mundo amigo aqui, parceiro. Deu um jogo junto, torcemos juntos aqui. Não, ele não foi, né? Exatamente, um fanfarrão. Foi pra onde? Assistiu o jogo do Mengão. Ah, cara, tava arrumando mudança. Então, aí... Então é o seguinte. Eu. Depois eu vou te levar lá em casa, lá. Te ajudar a arrumar as caixas. Não, aí tu vai ver lá como é que tá. Lá, vagabundo fazendo elétrica, vagabundo fazendo uma porrada de coisa. Aí um monte de caixa pra tudo quanto é lá. Daí tu vai ver lá. Caralho, pipipi, pipipi. Aí, filha da puta. Já jogou o Gran Turismo, aliás? Não. Não tenho onde jogar, cara. Tem pressa pra mim, caralho. Eu não, sou teu amigo também. Porra! Ah, tem Playstation 5, Alê? Tenho. Ah, eu te perdi. Ah, eu amentei. Claro que eu, Alê, tenho Playstation 5. Eu queria mandar um salve pro Victor, que me arrumou um esquemão bom pra esse Playstation 5. Pô, mas aí tu vai jogar o GT no controlinho? Pô, claramente, nós perdemos do tema, né? Onde que faz a borra? Foi dado? Tá na casa do pai do Geiger. Ai, dá pra jogar, pô. Tem um bagulho... Pra ir ganhar tuba, pô. É. Tá, então, olha só. Beleza, bagulho do Pedro. Eu acho o seguinte. Não tem que vender pro Palmeiras, de jeito nenhum. Nem pra ninguém aqui no Brasil. Porque, né, você não vai reforçar o outro time com um jogador desse calibre. O Flamengo não precisa desse dinheiro, né? Pra pagar porcaria nenhuma. Tá bem nas contas. Graças a Deus, o Flamengo... Cara, você tem noção? Que momento é esse, né? Que momento é esse que a gente chegou e que o Flamengo recebe a oferta de 20 milhões de euros. Eu vou, não obrigado. Não, e toma uma talagada lá da Receita Federal do caralho lá. Não, não, mas toma e não assusta, né? Mesmo assim, assusta. Tipo, fala, não, dá pra segurar. Exatamente. Patrocina a nós aí, Mengão. Não, e isso é um negócio muito interessante de mostrar o movimento do futebol brasileiro, que dois times do Brasil, um consegue fazer uma oferta desse tamanho pro outro clube brasileiro e o outro clube, não quero, sabe? Isso é muito doido, né? E eu falei, aí, porque a mídia tá louca. Isso que tu falou é real, porque, assim, tem gente com a bala pra fazer a porra da proposta. É, pois é. Isso é impressionante, de fato. E tem gente com mais bala pra segurar. Não, não, não quero, não. Tipo, aí. Na verdade, eu acho que o segurar me assusta mais do que o comprar. O comprar no futebol brasileiro, porra, sempre tem um empréstimo aqui, pá, pá. Porra, agora eu rejeitar 20 milhão assim, amigão. Você tem que falar, respirar muito, falar 20 milhão de euro. É, e no jogador que não é titular, né? Ainda tem essa, né? Absoluto, é. Tem essa. O Flamengo tem feito bons negócios em relação ao jogador realmente. Eu quero agora que você, algum dos dois abra o chat aí, porque eu tenho uma pergunta aí fazer pro Palmeiras, inclusive. Mas aí, então, eu acho que a diretoria do Flamengo, se a diretoria vendesse pro Palmeiras o Pedro, não importa o quanto o dinheiro ele botava, não sei se fosse a multa, porque ele não tem jeito. Cara, a torcida nunca ia perder o SK. Nunca. Nunca. Seria um erro bizarro, né? Seria um, eles assassinar a reputação deles perante a torcida, fazer uma coisa dessa. E aquele negócio que a gente tava falando, cara, os árabes meteram 8,5 milhões de euros no Michael, certo? Quando você acha que os árabes não pagaram no Pedro? Então, e eu acho que isso é uma parte de uma negociação um pouco maior, que é assim, o empresário do Pedro e o Pedro, eu acho que eles têm essa noção, porque se o Pedro começar a forçar a barra pra sair, que é uma coisa que é escroto, mas que acontece. Antiprofissional, mas acontece pra caralho. É assim que o Coutinho saiu do Liverpool, né? Então, o Pedro não aparece nesse cara, não tem esse perfil e eu acho que ele não E ele é torcido pro Flamengo, né? E ele é torcido pro Flamengo. Mas se ele forçar essa barra pra isso, cara, ele não ia pro Palmeiras, entende? Se o Flamengo vender pra Arábia, vender pra qualquer ponto. E aí depois do Palmeiras vai lá na Arábia e compra que nem o Flamengo fez. É, aí tá lá. Ah, aí é.